Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui da Rival Play. Antes de começar esse vídeo, já deixa aí o seu joinha. Por que não, né? Bom, como ter aí o WhatsApp transparente? Bom, nesse caso você vai ter que baixar um APK modificado que ele deixa o WhatsApp transparente, ok? É simples, você vai baixar e vai instalar normalmente. Lembrando sempre de ligar fontes desconhecidas. Fique em configurações, segurança e marca fontes desconhecidas. Eu não vou ficar mostrando isso em todos os meus vídeos porque eu falo direto disso. Deixe fontes desconhecidas ligado, ok? Que é para instalar APK fora da Google Play. Beleza, você fez esse procedimento, você já pode fazer a instalação. E aqui, abrindo o app, você já pode ver que ele é igual ao WhatsApp normal, só que ele é transparente. Você não precisa desinstalar outra versão. É só você instalar essa aqui normalmente, tá bom? E daí você usa aí à vontade. Você cria a sua conta, tá? Colocando ali o seu número de telefone normal. E você já pode verificar aqui e ver que ele é transparente. Eu vou mudar agora para o gravador de tela para você ver melhor essa transparência aí, tá bom? Olha só, é bem legal. E isso é muito bom. Sei lá, vai que você queira mexer no WhatsApp enquanto está vendo o Rival Play aqui no YouTube. Então, isso é bem legal. Pensa aí as possibilidades, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, por favor, deixe aí o seu joinha. Eu juro que não vai levar mais de um segundo para você clicar no joinha. Se você já é novo por aqui, inscreva-se clicando nesse botão que está aparecendo aqui, nesse íncone. Nesse próprio íncone. Pode clicar. Não é uma imagem. Pode clicar que funciona, tá bom? Então, mesmo que você esteja em dispositivo móvel, vai funcionar normalmente. Clicando esse íncone, você vai aparecer a opção ali, inscreva-se. E aí você se inscreve aí para dar aquela força, beleza? Então é isso. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Valeu!